Olá a todos, meu nome é Fábio Ioda, sou proprietário e sushi man do restaurante Giro Sushi. E estamos participando do primeiro festival gourmet de Varginha, com o prato combinado Yukari, que é um prato feito em homenagem a minha filha. É um prato composto de 40 peças, dentre eles 12 sashimi, 4 nigiri, 6 gunkan, 8 uramaki, 8 hossomaki e 4 hot rolls. Ele serve de 2 a 4 pessoas e a bebida que eu indico para acompanhar é o sake, que é uma bebida tradicional japonesa. E gostaria de convidar a todos a virem nos prestigiar. E gostaria de convidar a todos a virem nos prestigiar.